Aplausos O Cisar Vieira, autora da Filmo Cisar, salve de palmas Salve de palmas da Filmo Cisar Aplausos Nem Cicazu Dão de Laureatti Quem mais lançou vivo pela Filmo Cisar aqui, quem mais ouçou vivo pela FIBO Kizar aqui, que está presente aqui, Jéssica, saúde de bolas para a Jéssica, pessoal, a Mônica, saúde de bolas para a Mônica. Eu sempre falo isso e vou continuar falando, toda vez que você tem a coragem de falar aquilo que você pensa, você dá às pessoas também o poder de fala e de escuta. Então eu agradeço a vocês, agradeço a professora Mônica, que foi minha grande professora, foi minha mestra, pessoa que eu amo, muito importante para mim. Sem ela eu não teria entendido a tanto custo que a educação não tem a ver com a Andréia, tem a ver com vocês. Eu não nasci professora, eu me tornei professora com vocês. Então eu agradeço. Aplausos 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 Esse livro, A Poesia Marginal na Escola, ele é uma organização minha, de vocês e do professor Cauê. Aplausos Alguns professores ainda não entendem que a escola é espaço de escuta. E alguns professores entendem que eles são mediadores. O professor Cauê, que está à frente do Islã, que está à frente também da organização do livro, gostaria de fazer uma fala. Obrigada, gente. Aplausos Boa tarde a todos. Acho que não cabe muito mais fala sobre o que é uma educação de qualidade, né? Porque a professora já disse tudo o que precisava de ser. Na verdade, a minha fala nesse momento vai ser só de agradecimento a todos vocês, todos os alunos que eu conheci esse ano. Foi meu primeiro ano na Escola Hiroshima, né? Sei que o projeto já existe desde 2019. Alguns outros professores também participaram desse processo de emancipação do Islã dentro da escola. Mas quando eu fui a primeira vez convidado pela professora Andréia a assistir o Islã, e eu não o conhecia, porque não era uma metodologia ativa que era usada nas outras escolas, eu fiquei encantado. Eu fiquei muito encantado. Eu fiquei muito encantado. E quando eu vejo alunos como Josiel, como a Duda, como a Naka, como o Miguel, como todos vocês, eu me inspiro. A escrita não era um hábito que eu tinha dentro da minha formação. Até escrevi no livro, foi pedido a mim, né, pela professora Andréia, quem me dera ter mais professores que respeitam o espaço do aluno e a criação do aluno. Respeitam a fala do aluno, né? Então, assim, eu sou muito grato a vocês e a professora Andréia que me apresentou esse projeto. Muito obrigado. Pessoal, pessoal, vou chamar agora um aluno que, né, tá prolixo, não tá querendo vir, mas vamos lá, Daniel. O nome da minha poesia é Pato Luma. Me inspirei num colega meu, amigo meu, Pedro. Ele não veio hoje porque ele aconteceu sério de fatores, mas foi por ele que eu consegui escrever essa letra, dar esse início e pensar mais na sociedade no dia a dia. Pato Luma, Pato Luma, Pato Luma, Pá, Pato Luma, Tiro na favela comendo sol, Pato Luma, Mãe aos Prantos chorando no morro, Pato Luma, Filho, tá levando a RG, Pato Luma. Pra eles é tudo igual, você é pretinho, pode querer levar você. Pato Luma, Pato Luma, segue em frente, né, tá enjoativo. Tive mestres, pessoas mesmo sem saber, me ajudaram com um abraço, com uma risada quando eu estava na pior. Antes preciso agradecer meus amigos, Tanak, Eia, Vivi, que me ajudaram nessa estrada. Sou um garoto simples, o que combina comigo é almejar algo maior. A única coisa que não combina é preto com a madrugada, porque quando a polícia passa é a mesma apanhaçada. Sou na leste de São Paulo, cidade líder, onde o filho chora e a mãe não vê. Dezoito anos nas costas, mas aos quinze virei líder. Já trampei dia e noite pra ter o que comer. Sem história triste, do contrato o direito do povo foi tirado. É um ciclo vicioso, que vai e vai sem parar. População literalmente... Desculpa, perdão. Vai e vai, uma história sem contrato. É um ciclo vicioso, que vai e vai sem parar. Tava aqui lembrando, lá na roça você acorda com o canto do galo, e aqui com a polícia, pá, pá, sem parar. As crianças correndo e eu pensando, aonde isso vai parar? Caraca, valorizam a mercadoria, mas o salário não aumenta. População literalmente trabalha igual escravo. Opa, promoção! Olha, tá 10 pontos. Quilo bovino tá 40. Que pena que não podemos ter o nosso direito, que é o básico. Hipocrisia sem tamanho. Porque em tudo falamos em amor. Jogamos baralho, formando um jogo de copas. Marcante e destrutiva. Visão destorcida. Cidadãos em favor. Cicatrizes tornou incrédula a sociedade. Enquanto o país almeja a sexta copa. Diferente do Tarzan, fui criado na floresta de pedra. E minha professora foi a vida. Me ensina a ser o alfa, por isso anda atento. Pessoas andam sem tempo. Pessoas apenas cuidam da família. Ajudam os pais desde cedo, tentando escrever o novo destino. Sim, todos nós somos escritores. Mercado de trabalho exigente. Mas o brasileiro mostra trabalho. Sacrifício. Podendo ser ou mal. Ser bom ou mal exemplo. Olha que da hora. Com as suas atitudes, você pode definir o desfecho de sua história. Sim, somos autores. Prazer, Daniel. Escritor da poesia e não da música. Título Bá Tundum. Já parou pra pensar que um estranho prepara nossa última cama com uma bá? Poxa, abre o olho. Pra eles você é um número. Vai continuar sendo comum? Enquanto isso, outro com farda nos indica o repouso. Avala com o barulho de uma arma. Bá, bá. Todos muito preocupados com amor e atenção em um mundo muito complexo. Não pode ter a mina que você gosta e não ter o suficiente pra sua família. Afinal, o que é felicidade? De repente, no travesseiro, um dia cheio, se encontra vazio, se encontra incompleto. Se preenche de vários prazeres. E quanto mais realiza, mais vazio, mais escuro, mais desconhecido você se torna igual ao universo. No meio de 200 milhões, quem é você? No meio de 8 bilhões, quem te conhece? O ponto aqui não é ser conhecido por muitos, e sim ser explorado por poucos. Seu melhor amigo, se você não tivesse uma roupa associada, ele estaria com você? Não venha me dizer sobre amizade. Se no seu pior momento te esquece. Não foi a primeira e nem a última. Pá, tudo um. Que queria um filho, mas teve um alvo. Acordo de manhã, a telejornal tá sangrando. Peço bênção pra anciã, rapaziada já tá fumando. Fome, raiva, miséria. Brinquedo de furar muletom na cintura. Nike, whisky. Tudo vaidade na rua. Você quer ser o pá? Que do polícia dá fuga. Hum, por exemplo, pro seu caçula. Tiro na testa, morto na rua. Uns faltam de comer, outros faltam a maturidade. Tu rouba pra comer ou por vaidade? A infância na biqueira se perde na idade. A história se repete novamente. Uma mãe chora mais tarde. 10 horas. Filho, amanhã você resolve isso. Tô ciente, mãe. Come as coisas do lado de lá. Preto na favela essa hora é visto como traste. Já dizia racionais. O mundo é diferente da ponte pra cá. Minha mãe fala que o diabo é sujo. Ele só põe o prato. A gente escolhe comer. De terno, vagabundo rouba a verba. De terno, roubando a verba que é o vagabundo. Promete, promete. E nós não vê acontecer. Homem animal, movido de prazer. Nessa briga de cachorro grande, ninguém quer ser gante. Ninguém quer ser gante. Bandido é lobo. Bum, 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 bum. Policial é pite. Bum, 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 bum. E o rebanho de ovelhinhas bíblicas? Toma no lombo. Toma no lombo. Mas eu tenho a solução. Revolucionar a leão. Jesus foi leão. Tchê foi leão. Marighella foi leão. Malcom X foi leão. E vocês? Por que não? Se nessa briga de cachorro grande, ninguém quer ser gante. Ninguém quer ser gante. Poema é. Solta o poema. Solta o poema é. Poema é. Poema é. Poema. Eu não me apresentei antes, mas eu sou a peta zero. E eu fui até ameaçada pra me vir aqui. Porque ele falou, o professor Cauê falou que se eu não viesse aqui apresentar, ele ia me empurrar. Toma em ambos. Mentira. Mentira. Não, ele me ameaçou. Ele me falou, se você não voa, a gente não vai. Essa poesia aqui, ela é meio antiguinha. Eu fiz ela no ano passado. Eu já apresentei ela, mas é minha favorita, então, por que não? O nome dela é 2021. Ok, ok, sei que todo mundo aqui quer falar de assuntos sérios, chatos e até imorais. É como ser chato. Porra, na moral, geral, cansado, ferrado, podido, dormindo, mais e mais querendo expressar a própria opinião e tendo que ouvir essa bosta. Mentes vazias, corações quebrados e, acima de tudo, corpo frágil e cansado, pequeno e esgotado, rebaixado pelo sexo e a idade, por sua sexualidade, sofrendo bullying por seu corpo. Algo sensual e imoral, sem grito com apelo, de tapas, socos, esbordidas e chutes, professores que tacam um foda-se pra gente sem explicar a matéria e mesmo vendo aquilo tudo preferem ficar no mundinho de mal nem deles, dizendo, vocês aprendem ou não, meu dinheiro tá na minha conta todo mês mesmo, então, então, foda-se vocês, tamo cansado de ser preso sem motivo, no jornal só passa bosta sobre bandido, cocaína, mortes, tiroteios, covid, doenças, hospitais lotados com pessoas com doenças, com tipo de safarite, faridite, gripe, leucemia, implorando, por favor, meu Deus, me dê mais um dia, meus filhos, como ficarão? Tratamentos caros demais pra pagar e gente morrendo porque não tinha dinheiro pra inteirar, cristão e evangélicos caralho, pregando a palavra do Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, e a nós é o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na tela como no céu, o pão nosso de cada dia que é roubado hoje, perdoai os nossos LGBTs, assim como perdoamos aqueles do passado, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrar-nos do mal, amém, abre a cadáver, sumiu, sumiu, queima a vontade de viver nesse mundo fodido, cheio de roubos assassinados, políticos que perto de ladrões, ladrões viram pessoas boas, e não querem ser comparadas a esses boças, vacina que tem pouco, e logo vem uma nova variante pra pandemia ficar maior, mas de meio milhão de pessoas já morreu nessa desgraça, você acha que eu tô bem ainda assim? que horas pessoal? que horas agora? hora da poesia, chuva de poesia, chuva, chuva de poesia, tá na hora, que horas, que horas agora? que horas? que horas mesmo? uma hora mesmo, uma hora mesmo de 98 mil ainda falta dois minutos pra gente estar aqui a duas horas pessoal, duas horas Geralda Filocinária, salva de palmas Geralda Filocinária solta o poema ei solta o poema caro solta o poema ei, poema ei quantos eram pra tá aqui quantos eram pra tá quantos eram pra tá aqui quantos eram pra tá quantos eram pra tá aqui quantos eram pra tá quantos eram pra tá aqui quantos eram pra tá qual é o preço da sua vida qual é o preço da sua vida Qual é o preço da sua vida Qual é o preço do amanhã Quantos eram pra estar aqui Sim O Félix era pra estar aqui Naquela época eu era feliz Eu Eu não era pra estar aqui Não era Há tanto tempo eu desisti de existir Então Quantos eram pra estar aqui Talvez eu só se preocupe Com a minha ascensão Ou Talvez eu sou um louco Com toda essa razão Talvez eu sou Tudo aquilo Que vocês acham Mas Não acredite na televisão Porque ele não precisa ser descoberto Discordando no que dizem Que o Brasil foi descoberto O Brasil nunca teve que ser descoberto A minha luta tem orgulho Ainda mais por ter meus companheiros ao meu lado Ver o que fizeram com a nossa bandeira Me dá a força Pra levantar a mão pro alto e dizer Fora Bolsonaro Solta o poema aí Solta o poema aí Solta o poema aí Poema aí Poema Entre a paz e a guerra A palavra e a peça O céu e o inferno É mentido Menor Entre a rua escura E o paraíso Escolha as distintas E o ponto sem nós Pera Mas que ponto final é esse? Quer dizer que já vivemos no ponto final? Então nesse busão da vida Sendo tão novo Já chegamos no ponto final? Não podemos mais confiar em pessoas Nem atitudes Não confio mais em pessoas Posso estar sendo louco Quando falo que confio mais em animal Mas somos animais Pessoas doidas irão no canibal Mas eu tô tipo The Walking Dead Louco pra machigar sua mente Pois nessa vida de signos Eu vim pra ser seu inferno astral Andamos nas trevas Somos livres Nos banhamos de sangue Somos livres Não tememos a nada Somos livres Não prezamos de palavras Somos livres Andamos com os mortos Não Os mortos que andam dentro da minha mente E estão livres Em uma guerra louca entre mundos Batalham para de ter Batalham para meter Enquanto nesse mundo estranho A gente batalha pra viver Então vim de lá de baixo Onde não chega o lodo Onde de tão quente derrete o ouro Tipo de jonga Passar fome é um inferno Mas eu sou a voz de Deus Pois eu vim do povo Obrigado Lento ladrilhado sem tucanha Sem capim, nem mato Nem marreco, nem papo Muito menos capivara Sem correnteza Sem barco Sem vela Sem regra vitória Ninguém em nada Apenas merda boia Por outro lado Tentando compensar Que era o cenário De este filme Lá radiante a longe O astro race Mostrava como uma bola Incandescente E com suas restas coloridas Pintava de dourado As bordas das nuvens Mostrando para todos Que ele sim é indomável Impotente, porém indignado Desejei ser um gigante Com o tamanho e o poder de Deus Porque só assim a cidade Salvaria uma maquete aos meus pés Para que eu a manipulasse No intuito de torná-la Menos violenta Menos poluída Menos desigual Colocaria vários cristos gigantes Na sua política Seria mágico, lindo Mas deixamos de utopia Porque sozinho Sozinho eu posso muito pouco E não adianta esperar Por algum voluntário Individualista E super poderoso Porque o gigante já existe Só não está agindo Por estar fragmentado E nós somos as células Que dará forma Ao tal poderoso corpo cósmico Que fará a restauração Não só de sampa Mas sim do planeta Porque se o bem e o mal Estão dentro de cada um de nós Em poções Uma das formas de Deus Se manifestar E através da nossa união Obrigado Solta o poema Solta o poema Solta o poema Solta o poema Em cada pedaço do chão, não mais se via a terra, sou contento ao destruir a indenferra a natureza. Os sapães assassinos feriram os corações das pobres raízes, nesse lugar plantaram pedras oficinas, para apropriar mais capital. A cidade que um dia foi verde, hoje chora, com tecido camuflada numa gigantesca selva de pedras. Solta o poema, 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 poema. Acho muito engraçado o ser humano, criticando você, seu jeito, sua postura. Adolescentes preocupados com o fim do ano, cobertos de falsa alegria, pedindo ajuda. Só você sabe o seu pior momento, afinal de contas, o que é dor? Seu sofrimento sempre será ignorado como vem. Suas cicatrizes, solidão e por que não a falta de amor? Ignorado pela sociedade, lembrado para receber o seu irmão. Eles não sabem o que se passa internamente. Professores, amigos e irmãos, eles acham que você mente. Na sua frente fingem que entende, mas na real, cada sonho é seu e é de você que depende. Sou grato pelos meus amigos. A vida é uma constante batalha. Tem que lutar. Tem vezes que nos encontramos perdidos, mas com eles é fácil me achar. Vamos falar de política. Dos famosos ladrões. Com origem da nação tropical, nação brasileira. Só falam coisa boa nas eleições, mas esquecem da miséria que no país incendeia. Esquecem da mãe que não pode dar leite ao seu filho. Do pai que não consegue pagar aluguel. Esquecem das crianças do abrigo. Mas nada disso importa. Apenas o papel. Calçadas, praças, até na rua a escola reforma. Moradores de rua passando frio e fome. Estão consertando os museus. Engraçado. Até o valor do gás é abaixo. Cadê as reformas? Os projetos. Conquistam o que querem. Param e depois somem. Escrevo estando alegre, triste ou aflito. Alguns ficam felizes nas drogas. Eu fico feliz na escrita. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Eu vou entrar no canal da poesia, tá bom? Tá na hora. Nicanor. Hora do Nicanor. Um canto diferente. Um pensamento de mudar. Na madrugada eu reflito. A cada dia plantando marcamentos. Homem animal movido por prazer. Dinheiro e respeito. Ser racional aprendi na filosofia. Vermes que dizem ser homem. Batendo no peito. Vagabundo. Você é selvagem. Bate na tua mulher e estrupa tua filha. Tá pesado o conteúdo? Me desculpa se você não está acostumado. Tô mostrando a realidade de muitos. Os muitos que são vistos como pouco. A minoria do Estado. Olha, olha. Chegou a eleição. O pobre está virando gente. E o povo passou a valer. Olha lá, seu José. Até ganhou um ponto. Seus problemas são os meus. E o país eu vou melhorar. Mas não são essas as mesmas promessas? A cada candidatura. Buscando votos e dando migalhas Milhares de promessas, juras e apelos E os engravasadinhos sempre sorrindo Mentindo-se ao menos galejados Com olhares cínicos e fingindo se encomar Olha, olha, lá vem as carriadas É peças, beijos e sorrisos É, passou Mas agora cadê vocês? Cadê aqueles que nos representam? As malditas juras e promessas Que sempre vão parar no ponto da gaveta E aquele papo de que a sociedade é formada por todos E os planos para a inscrição da fome Priorização da educação Acesso a moradias e empregos E os direitos iguais Como sempre, somos ousados e humilhados Pela maldita fé Pela maldita fé De que um dia seremos ouvidos Respeitados e representados Posso mais uma? Pode Primeiramente Alguém aqui sabe o que é o caos? O caos é viver em um mundo desse Onde a desigualdade está aí Preconceito conta tudo Que não está no padrãozinho na sociedade Enquanto uns grita Oh, padrão nada Outros choram e sofrem Sofrem pela sua força Seu jeito Sua força Seu amor Sofrem também pela inflação Ter que escolher se paga uma conta Ou se comprar um pão Enquanto tudo aumenta O salário só diminui Gasolina estava a quase 10 reais E uma compra base E uma compra base Vem dando os mil Mas me diz como faz Enquanto a gente se mata Eles estão em pedestais Gastando nosso dinheiro Com luxos pessoais E o fodido do pobre Se matando para ganhar 1.212 reais Cadê a porra do artigo 5º da Constituição Que zela pelo cidadão Dando direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade Sei que está cada vez mais difícil sobreviver Tendo que fazer escolhas impossíveis E saber que em suas contas Cada hora surge mais um milhão É fácil idolatrar um país Que ajuda quem tem Tira dos que precisa Será que voltamos para a primeira fase do romantismo? Para esse povo só olhar para o seu corpo comigo Então atratem as douradas Mas sempre fazerem de cego Para as atrocidades da sociedade Ah é Se o povo deles não pesa Para que eles vão se preocupar com o povo? No Nordeste tem No Nordeste tem sertão No Nordeste tem Tem o toque das abubas, sanfona e violão E do Nordeste tem que ver agora São Paulo a grande migração E São Paulo se transforma na maior cidade do Nordeste E com a vinda desse povo do Agreste São Paulo impulsiona e assim São Paulo cresce Ah se chovesse mais um bocadinho Ah se regrasse a planta com carinho Ei Apará Ei Guarimba Ei Cancão de Fogo Cacará Pega Matar e come Chô 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 Toma malignância Quantos malignos que começam a partir da infância Fundam a ignorância Psico-social Oh cirandô Cirandô Cirandá Que viva o povo do Migrã Do Nordeste Que para São Paulo viriam migrar E trabalham noite e dia Faça chuva Faça sol Eles põem o povo O povo pra cantar E com o toque da zabumba Eles põem o povo pra dançar Povo da minha terra Povo da minha serra Vamos cantar Vamos homenagear O Nordeste E a periferia De São Paulo E do Brasil Viva a terra Com o apoio social E cultural Meu ego é do tamanho de sol e eu sou de luna Viajando na tu e no teu querer Vendo a explosão de uma nova galáxia Que quando encontra os teus olhos Sempre consiga absorver Nossas vidas são iguais estrelas Desses universos Infinitas, espalhadas Em constante movimento E acima de tudo Prestes a explodir São temporários Como eu Como tu Como nós Como o meu descarrego Teu singelo desapego Somos o universo Cheio de lugares a se explorar E porquês que ficam para trás Mas se somos o universo Qual a razão de não podermos ser mais? E assim nosso tempo contado Vira eternidade Enquanto deixamos todos os outros finitos e finais Contra a realidade Nosso universo particular Como recuperar o tempo perdido? Como recuperar o tempo perdido? Talvez o vento o traga novamente De forma secreta Com pedido Quando que se faz a história da cabeça? Menos clubes de tiro Pois quem lê, lê, lê Não cai em lero, lero Mas biblioteca Menos clubes de tiro Mantenha sua mente sempre ativa Exercite sua capacidade cognitiva Afaste a ignorância das suas vistas E seja seu prédio Qual é o seu nome mesmo? Ronaldo Vieira O Laudo Vieira O Laudo Vieira Ronaldo Vieira O Ronaldo, né? Isso Como é que chama a sua entidade? Seu grupo Ah, Sarau do Grajaú Ah, o Grajaú Sarau do Grajaú E tem agenda periférica Agenda periférica é essa aqui, ó Você faz lá com o Daniel Alexandrino? Exato, meu brother Meu amigo Aparece lá com a gente Ah, tá, eu já te vi algumas vezes Legal, hein? Parabéns, hein? Valeu, valeu Tamo junto É nóis É nóis Não é lá Não é lá É a dada aqui Tudo de bom Relivioso Repleta de ira Contra as ovelhas negras De outros campos Que não se encaixam em seus parâmetros De sua forma preconceituosa e excludente E sua religião com política É antiaderente Pois quem lê, lê, lê Não cai em lero, lero Mas bibliotecas Menos clubes de tiro Pois quem lê, lê, lê Não cai em lero, lero Mas bibliotecas Menos clubes de tiro O Estado é laico Para que não volte às trevas E todo nazifascista Viúva do Hitler É religioso Antissocialista Antissemita Sádico e perigoso Comedores de carniça Senhores das guerras Só haverá paz Em um mundo mais plural Onde quem for da crença Respeite a ciência Pois tudo nesse mundo Vasto e cultural Diplomacia Da boa vivência É sinal de inteligência Pois quem lê, lê, lê Não cai em lero, lero Mas bibliotecas Menos clubes de tiro Pois quem lê, lê, lê Não cai em lero, lero Valeu Ele curta a vida através de um único tom O verde É mais ou menos assim Vizinho dos risos Seu fundo, mato rasteiro Senhorio, tigela verde oliva Minha varinha sem vida Não tinge mais mundos de vida verde De verde vida, desculpa Mas ilumina o caminho da noite Sem rima, pena divina Maldito seja o ventre das vidas Meu rosto desliza pelas noites Sem linhas Mania, madrinha Sem trapos pra vida Sem tempo Vai, vida mais alegre que a minha Verde vida serena Efêmera rotina Rodinha dos ventos Rodinha dos ventos Das selvas Espinhosas mortais Mais tempo Falhas de neão Pures de neão Das noites sem rima Maníaco senhor Dedirar de cordas No tempo Sem tempo Vendo algo Na cartilhagem Em fácil puta Verde vida Limão amargo Das rimas Sem trilhas Tendo momentos sozinhos Verde amargo da noite Vertebra sensata Pausa Dos delírios Sem rima Fedorente Esquisitice Do menino da noite Vai Viver Vai Linda mania Fada madrinha Da droga contida Gotas a escorrer Pelas ladeiras Sem fim Todo setinho Bem fininho E a cria maltratada Vergão no peito Barriga inchada Falta comida O estômago resmunga No entanto Delibera as camadas Em neão Do orgulho escondido Atrás do Atrás do Jastro Atrás do Jastro Do jantar do figo Tudo caro Direi a magro No entanto Luto no luto Das mangueiras Que roga a maldição Porém Delírio no terreno Das folhas verdes Do parque do virapuera Plato feito cão No leito de morte Me esgano Rapidamente sem fim Meu grito é esganiçado Me quecoa no vazio Dos cérebros Cheiro Cheiro de erva Daninha Vida Vivo devagar Sem gritos Berros alteram a realidade Cerebral do equilíbrio Sem dúvida Não nego áudio sonoro Todavia amarga Os espinhos Se rebelam cruéis Masmoam Uma, duas, três, quatro Sete vidas de gato Me mato Sem sermônia Fúnebre dos colegas Dos colegas noturnos O verde se destaca Com o final Prorrogações são efêmeras Noturno Do caule E das ervas modernas Mortas irão ser destacáveis Paro Paro Me silencio Com o final Para chegar ao ar Na televisão Que a quadrilha rodar Que ele é filho de polícia Que ele vai nos matar Mão de tabuca venenosa Que agora o condenou Sequestrado na ervante Na loja se martelou Foi soco na cara Também madeirada Você tá no couro E você tá na quebrada Foi soco na cara Também madeirada Você tá no couro E você tá na quebrada O HG tá aqui comigo Mas não é chapa quente Rendeu logo o comédia Do filho do presidente Oi pode vir assim Oi de rocão A força tática Pode descer o congolho Pode trazer até a Uaga Eu gostei de tomar os boi Agora é um 7-1 A Interpal Me procurando Na maldade dos dação Eu sou Andréu Sou de raiz chavante Raiz panará Raízes indígenas Que atravessam o chão Que atravessam a terra Desta São Paulo De nome santo Mas que antes da cruz Aqui chegar Indígenas Etnias Tripos Povos Dezenas Centenas Milhares E milhares E milhões De indígenas De tantas etnias Que aqui habitavam E que aqui faziam Não São Paulo Nem Brasil Que aqui faziam O seu universo Sem fronteira Sem muro Sem grade Sem cerca Sem arame farpado Sem divisão Sem guerra Sem genocídio Sem etnocídio Sem genocida Sem racismo São Paulo Antes de ter Nome de santo Aqui Era solo Indígena Depois solo Terra Preta São Paulo Eu vou cantar E assim como o Mário O Mário de Andrade Viu Ouviu E bebeu No verdadeiro Brasil Nos Brasis E cantou O Macunaíma Que gritava E até hoje Grita E morre Na bala da polícia Na bala do exército Na bala das forças armadas Na bala do imperialismo Na barra Da globalização Na barra Do capitalismo Indígenas E mais indígenas Pretos E mais pretas Imigrantes Refugiados E refugiadas Gritam Neste Brasil Que não para De sangrar Mas que a esperança Nunca se canse De sonhar E que aqui Os povos Que aqui estão enraizados Os povos Que aqui fizeram A sua terra A sua morada E não E não a sua fronteira A sua escada Mas sim O seu universo O seu ecossistema O seu bioma A sua biosfera O seu universo Sem cerca Sem cerca Sem muro Arame farpado O que todo mundo quer O que todo indígena quer É ser amado E respeitado Na sua casa Na sua terra No seu país No seu mundo No seu universo Até que um dia O genocídio Do nosso povo Acabe E a gente possa cantar E celebrar A vida que nos conecta E dar as mãos E fazer ciranda E celebrar E sonhar Com outros mundos possíveis Porque não Este aqui Não dá mais não Gente, essa poesia Que eu fiz Ela é inspirada Em Van Gogh E na noite estrelada Quem sabe, sabe Vai pegar referência É que eu sinto a vida Como mãos em volta Ao meu pescoço E quanto mais vontade De viver eu tenho Mais sufocante Tudo meio que fica E ter coragem de viver Vai fazer com que eu arranque Essas mãos do meu pescoço Mais esse processo Na asfixia É que por muito tempo Acreditei que a noite Me afogaria E olhando para as estrelas Entendo que buscando a felicidade Me esqueceria de ser feliz Porque me machucaria E eu estou tão acostumada Com o escuro Que viver na luz Seria de igual forma doloroso Pense O quão doloroso Deve ser viver em completa luz O quão agnante Deve ser não Se se focar Respirar livremente O quão astrofóbico Seria a liberdade Por isso eu me privo Porque a felicidade Deve estar na dor Incômoda de viver Vários poetas aqui Genisque Outros poetas Que Estão fazendo poesia Por muito tempo E aí eu vou falar De outras pessoas Que fazem poemas Da sua maneira também Como Mahatma Gandhi Jorge Amado Caterine, ó Pessoal do ensino médio Caterine Não sabe se vai fazer Perícia Ou psicologia A gente não sabe Mesmo Eu até hoje Não sei Se eu me tornei Professor Porque a gente Se torna professor A gente estuda letras Vai se tornar professor É outra coisa A gente vai se tornando Com o tempo Andréia Cubota Essa E você se tornou Professora mesmo Salve de palmas E aqui pessoal Vocês podem não acreditar Mas poeta também Tem um coração E a Caterine Vão aqui Coração romântico Coração realista Coração simbólico Coração visual Porque a gente pessoal A gente quer ser tão amado Quanto Jorge Amado Tão amado Tão pessoa Quanto Fernando Pessoa Tão grande Quanto Mahatma Gandhi Tão high wave Tão high wave Quanto Ernest Hemingway Tanta paz Tanta paz Quanto Otávio Paz Tanta ajuda Tanto ajuda Quanto São Judas Tão brasileiro Quanto Antônio Brasileiro Que é o Tom Jobim E tanto Sarau Quanto Sarau Quanto Sarau Da Fimaukizar Salve de palmas Para Saraukizar Vamos ver Enquanto nós estamos Aqui nesse fluxo Olha aí A gente já está Praticamente Três horas De Sarau Sarau da Fimaukizar Eu não me canso Eu insisto Eu reforço Que isso não aconteceria Sem esse casal Maravilhoso Mônica Ayubi E César Mendes Muito obrigado Muito obrigado mesmo As pessoas agradecem mesmo E a gente tem o testo aqui Até às seis Então a gente está praticamente A três horas Então agora vamos fazer Aquela nossa última rodada Assim ó Cheguei a cinco Te esperei até às seis Fui Pintar o sete Solta o poema Solta o poema Solta o poema Poema Poema